Não é preciso muito para saber que a Terra está enfrentando uma crise energética. Os combustíveis fósseis são finitos, mas também representam 80% da fonte da nossa eletricidade. Em algum momento, inevitavelmente, ficaremos sem energia, e então precisaremos obter nossa energia de outro lugar, ou nos prepararemos para a realidade chocante de um mundo sem máquinas, computadores e telefones. Se a ideia de trabalhar com um arado o dia todo em uma sociedade agrária não se alinha com seus objetivos de vida, então você será a favor da alternativa, encontrar uma fonte de energia diferente para a maioria das necessidades energéticas da sociedade, uma vez que o petróleo, o carvão e o gás acabem. Você provavelmente já ouviu falar de opções como energia eólica, geotérmica ou das marés. Mas essas abordagens sonham grande o suficiente? Será que a resposta à crise energética será realmente algo sobre o qual os escritores de ficção científica têm falado há mais de 60 anos? Embora ainda esteja muito longe, a humanidade um dia poderia realmente construir uma esfera de Tyson? E até que ponto estamos de conseguir fazer isso? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto examinamos o caso das esferas de Tyson, e descobrimos como a matemática por trás dessas estruturas gigantescas pode torná-las não apenas possíveis, mas realmente plausíveis para o nosso futuro fornecimento de energia. O conceito de esfera de Tyson foi explorado pela primeira vez em um artigo do físico teórico e matemático britânico-americano Freeman Dyson, que estava considerando a forma como hipotéticas civilizações alienígenas poderiam obter energia para a sua sociedade, e como nós poderíamos identificá-las. Toda vida requer energia para viver, e quanto mais avançada uma sociedade, mais energia ela parece acabar precisando. Dyson pensava que, se uma raça alienígena viajasse pelo espaço, poderia construir um habitat no espaço perto de sua estrela local para aproveitar sua radiação solar. Com o tempo, mais e mais habitats seriam construídos, até que um dia, a maior parte ou toda a estrela acabaria cercada por uma concha verdadeiramente gigantesca de habitats, que capturaria e utilizaria toda a radiação que a estrela estivesse emitindo. Essa concha acabou sendo considerada uma estrutura única, e passou a ser conhecida como esfera de Tyson. Criar uma daria à espécie acesso a uma quantidade absurda de energia, enviando sua civilização para o próximo estágio de exploração e expansão galáctica. Dyson teve a ideia, depois de ler um livro de ficção científica conhecido como O Criador de Estrelas, algo que ele creditou publicamente. E, de fato, essa ideia parece um pouco com algo saído da ficção científica. Seria muito difícil e, potencialmente, levaria muito tempo para construir algo tão grande, e parece estar muito além das capacidades de nossa civilização atual. Dito isso, talvez essa ideia de ficção científica precise ser algo que consideremos um pouco mais de perto. Existem pouco mais de 8 bilhões de humanos na Terra no momento, e usamos, coletivamente, 4 elevado à potência de 20 joules de energia por ano. E isso parece muito, e é, especialmente quando você considera que a quantidade atual estimada de energia restante disponível nas reservas de petróleo é 6 elevado à potência de 22 joules. Fazendo uma pequena divisão, fica claro que só nos restam 150 anos de reservas de petróleo se continuarmos a queimá-las no nosso ritmo atual. 150 anos não é tanto assim. E, dada a rapidez com que estamos aumentando o consumo de energia globalmente, é justo supor que poderemos acabar com as reservas mais cedo, mesmo que mais reservas possam ser encontradas. Você pode conferir um pouco mais sobre esse tópico clicando aqui na direita da tela. É por isso que encontrar outra fonte massiva de energia, como utilizar a energia disponível na luz solar, é algo realmente atraente. Comparado ao que ganhamos com os combustíveis fósseis, o Sol produz uma quantidade impressionante de energia, mesmo se você considerar apenas a quantidade de luz que atinge diretamente a superfície do nosso planeta. Vamos usar uma pequena equação para mostrar o que quero dizer. A esta distância, a energia que recebemos do Sol é de cerca de 1.360 joules por metro quadrado por segundo. Multiplique isso por aproximadamente 1,1 elevado à potência de 14 metros quadrados da área circular da Terra, à medida que ela atravessa o espaço, e, em seguida, multiplique isso novamente ao longo de um ano inteiro, todos os 31 milhões e 536 mil segundos dele. E receberíamos cerca de 4,7 elevado à potência de 24 joules de energia. Isso é 10 mil vezes a energia que usamos atualmente do petróleo, mais do que suficiente para cobrir nossas necessidades, presumindo que pudéssemos aproveitá-la. Obviamente, capturar toda essa luz solar é um pouco complicado de fazer na prática. E, obviamente, se capturássemos tudo isso, isso tornaria a vida um pouco difícil para qualquer planta do planeta que quisesse usar essa luz para fins de fotossíntese. Mas, mesmo que chegássemos ao ponto em que usássemos apenas metade de toda a energia disponível, eliminaríamos completamente nossa necessidade de combustíveis fósseis e poderíamos ter a energia necessária para sustentar uma população significativamente maior ao mesmo tempo. Esqueça, 8 bilhões? Poderíamos sustentar 40 trilhões de pessoas aqui na Terra. Nesse ponto, o maior problema não seria como dar a todas essas pessoas a energia necessária para manter seu estilo de vida, mas onde colocá-las. Aumentar a densidade populacional em 5 mil vezes passaria de uma média de 7 pessoas por quilômetro quadrado para 35 mil pessoas por quilômetro quadrado ou uma pessoa por 3 centímetros quadrados. Portanto, fazer isso funcionar pode ser um desafio sem um bom e criativo plano de habitação. Independentemente disso, essa parece ser uma boa solução para a crise energética. A energia está disponível. Portanto, se já pudermos cobrir as necessidades da nossa população acessando totalmente apenas uma pequena fração da produção total do Sol, a parte que atinge a Terra, provavelmente não precisaremos coletar mais do que isso, pelo menos por enquanto. No entanto, olhando para o futuro, nem sempre será esse o caso. Alcançar 40 trilhões de pessoas, na verdade, não está tão longe assim, pelo menos na escala da história humana. Nossa população está crescendo atualmente a uma taxa de 0,88% ao ano. Às vezes, esse número chega a 2%. Para simplificar, vamos pegar um bom valor redondo de 1% para o nosso cálculo. Se aumentarmos o tamanho da população em 1% a cada ano, o crescimento cumulativo da população atingiria 8,8 bilhões em uma década, 22 bilhões em um século e 40 trilhões entre 800 e 900 anos. Então, qual pode ser a solução quando isso acontecer? Bem, fazendo como as raças alienígenas hipotéticas de Dyson fariam, aumentando a captação de energia solar, provavelmente construindo painéis solares ou espelhos, e enviando-os em órbita ao redor do Sol. Quanto mais ferramentas de coleta, mais energia solar teremos. Uma esfera de Dyson, ou enxame de Dyson, como essa configuração segmentada é tecnicamente conhecida, oferece energia a muitas ordens de magnitude maior do que aquela que podemos fazer com apenas a área de superfície de um planeta. Aproveitá-la nos colocaria em um outro nível de civilização, um nível que passasse do controle de apenas um planeta para o controle de todo o sistema solar, talvez nos fornecendo o trampolim necessário para impulsionar nossa expansão através das estrelas. Na escala de Kardashev, um método para medir o avanço de uma civilização, avaliando quanta energia ela poderia potencialmente usar, isso nos levaria de uma civilização do tipo 1 para uma civilização do tipo 2. Caso você esteja se perguntando, atualmente somos apenas uma civilização do tipo 0,7, pois não conseguimos usar toda a energia do planeta, enquanto uma civilização do tipo 2 teria acesso a toda a energia do sistema solar. Para chegar ao tipo 3, teríamos que aproveitar toda a galáxia, então isso ainda está muito longe. Ainda assim, os níveis de energia que uma esfera de Dyson poderia produzir seriam tão extravagantes que pareceria bobo para nossa atual compreensão até mesmo contemplá-los. Se completássemos uma esfera de Dyson ou um enxame de Dyson, passaríamos de 4,7 septilhões de joules para 10 decilhões de joules, aumentando nossos níveis de energia em 20 trilhões de vezes. E isso deveria ser suficiente para manter as luzes acesas no futuro próximo. Tecnologicamente falando, já estamos praticamente no ponto em que poderíamos fazer um painel solar que pudesse capturar a luz do Sol e enviá-la em direção à Terra. Ou, ainda mais fácil, poderíamos simplesmente criar espelhos espaciais para refletir a luz para onde precisássemos, digamos, uma fundição espacial em órbita fora da atmosfera da Terra, com o mesmo objetivo final. Esta pode ser a ideia mais simples, pois assim você não precisa se preocupar em como transferir a eletricidade gerada do painel solar de volta à Terra. Você pode simplesmente enviar a luz solar diretamente para onde for necessária, embora você estaria sacrificando alguma habitabilidade na própria esfera de Dyson. Colocar espelhos em órbitas estáveis não é algo impossível, e fazer com que sejam capazes de manobrar ligeiramente e se reorientarem ao longo do ano não parece algo implausível. Então, é apenas uma questão de quanto material isso exigiria. Não é novidade que, dependendo da distância em que você criasse sua concha, uma esfera de Dyson precisaria de muito material. Construir uma esfera de Dyson que coincidisse com a órbita da Terra precisaria de cerca de 6% de todo o volume do planeta, mesmo que os painéis tivessem menos de 1 milímetro de espessura. Isso não é o ideal, mesmo que pudéssemos minerar seletivamente os materiais de que precisamos. Mas se, em vez disso, construíssemos a esfera a uma distância muito mais compacta do Sol, digamos a distância da órbita de Mercúrio. Então, os requisitos materiais se tornam muito mais viáveis. O próprio Mercúrio provavelmente contém toda a matéria-prima que pode ser necessária para tal estrutura, e, até onde sabemos, não há ninguém vivendo em Mercúrio que reclamaria se o enchêssemos de buracos. Mas, então, a última questão a considerar, além da questão moral de saber se é certo destruir um planeta inteiro por pura questão de seu próprio benefício, é que este é, obviamente, um processo que consumiria muita energia. Os materiais precisariam ser extraídos, processados e transformados em seus componentes. Os painéis solares ou espelhos precisariam ser construídos, e mesmo depois de feito isso, eles precisariam ser retirados do poço gravitacional de Mercúrio, e esse é um processo que, particularmente, consumiria muita energia. Se utilizássemos toda a energia do Sol atingindo o planeta Terra, e gastássemos tudo e nada além de levantar espelhos para a nossa esfera de Dyson fora da órbita de Mercúrio, poderíamos calcular quanto tempo levaríamos para levantar espelhos suficientes para completar toda a concha. Conhecemos a fórmula para superar a energia de ligação gravitacional de Mercúrio, 2 elevado à potência de 30 joules. Já sabemos quanta energia poderíamos obter no máximo da luz solar aqui na Terra, 4,7 elevado à potência de 24 joules. Então, é apenas uma questão de dividir o primeiro pelo segundo. E pronto. Esse processo levaria a apenas míseros 425 mil anos. Durante esse período, não sobraria energia para sustentar a população da Terra ou para dar luz às nossas plantas, já que estaríamos utilizando tudo para construir a esfera de Dyson. Hum, talvez essa não seja uma ideia tão viável, afinal. Mas espere. Há um último ponto a ser levado em consideração. Assim que nossos espelhos estivessem funcionais, eles poderiam fornecer sua própria energia para ajudar a pagar os custos de produção. Isso se tornaria então um processo exponencial, sem nenhuma contribuição adicional necessária da Terra, talvez exceto por uma pequena quantidade administrativa. Um espelho forneceria energia para fazer um segundo. Então, ambos poderiam fornecer energia para fazer quatro espelhos. A cada instância, você dobraria seu número de espelhos e, uma vez envolvido o crescimento exponencial, dependendo de quanta energia você coloca no sistema no início, tudo poderia ser concluído muito mais cedo. De acordo com alguns cálculos, Mercúrio seria completamente desmontado em apenas 31 anos. Em outras palavras, se começássemos a construir um agora, você poderia vê-lo em funcionamento ainda nesta geração. Deixando de lado as considerações éticas, esses números realmente colocam em foco a viabilidade do projeto. Algo que leva a meia-vida para ser concluído é certamente ambicioso e o custo inicial pode realmente ser alto. Haveria algumas considerações práticas a serem levadas em conta em termos da melhor maneira de estabelecer operações de mineração em Mercúrio. Mas, de qualquer maneira, essas são questões que já estamos considerando atualmente. Os cientistas estão trabalhando em como estabelecer bases na Lua com intenções semelhantes. Não estamos longe de fazer o mesmo em outros planetas, uma vez que tenhamos dominado as técnicas. Em outras palavras, realmente não restam muitas barreiras para alcançar a imensa energia do Sol. Uma esfera de Dyson pode muito bem ser outro exemplo de algo que um dia nos pareceu ficção científica, mas que acabará sendo algo que nossos filhos ou netos um dia terão como garantido. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Aston Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Aston Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Aston Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aston Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.